É isso, família, estamos juntos mais uma vez na noite da Rocinha, tá ligado? Uma outra ponta que marcou, fez a live, entendeu? Vai dar pra quem ficou, uma outra ponta de pessoa, mas é isso, vamos testar, vamos ficar, vamos manter e pra ele se limar bem, nós precisamos de energia, então vamos incentivar você foi pra ter, pra ser energia, vai com o amigo de todas as áreas, chama atenção mesmo, pode prestar atenção na batida, tá ligado? E vamos sair em qualquer edição que você colabora, quando você ajuda a nós, tá ligado? Tá ajudando vocês mesmo, tá ligado? Toda vez que eu lá na batalha, mano, cola, tá ligado? Igual amigo conversando, igual amigão, precisando na batalha aqui, todo respeito, faz uma corrente humana, tá ligado? Vai comunicando em geral, mano, faz geral prestar atenção na batalha, porque tem edição que vários hypado colam aqui, mano, em geral prestar atenção, tá ligado? Geral grita, geral passa vibe, aí vem nós, o mano do underground, tá ligado? Fazer um bagulho aqui, ninguém presta atenção, tá ligado? Só quando o mano é favoritado, tudo em cima dessa energia, ser iniciante ou não, tá ligado? Todo mundo gosta de vibe, todo mundo gosta de receber, mano, ninguém gosta de entregar, tá ligado? Então vamos começar a fazer o 6 e o 9 do bagulho, né? É isso, tamo junto.